O desvio provisório ao lado do quilômetro 96 da BR-262 foi totalmente fechado nessa terça-feira. A decisão foi tomada em função do surgimento de novas trincas acima da encosta, né, colocando em risco a passagem de veículos. Agora o desvio oficial é passando por Caratinga Raul Soares e Rio Casca pela MG329, né. É, então, isso é em abre-campo, né, totalmente fechado o desvio, então. É, a gente fala de desvio aqui, gente, e tomara que seja só provisório, né. É, e provisório já tá sendo fechado? É.